Lá no galinheiro Estava eu certa manhã Quando vi chegar o carteiro Com a carta de uma fã E a carta era assim Galinho, galileu, sou eu Eu acordo com você todo dia E eu não sabia Seu canto é tão bacana Mas me faz cair da cama Sua voz é tão bonita Por que você tanto grita? Por favor, cante mais baixinho Pra eu acordar devagarinho Clarinha do riachão Obrigada pela atenção Seu canto é tão bonita Existe no coração E se você não tem muita energia Não tem Re�� Aí ela deixa E wellbeing E Reager